Novos ambientes móveis capão raso, você pode ter todo esse conforto, essa harmonia, essa beleza nos ambientes da sua casa. Mas Geraldo, é o seguinte, não tem que ser só bonito, tem que ser de qualidade, não é? Exatamente, você tem que ter profissionais competentes para desenvolver seu projeto. Por isso é importante você vir numa loja que tem tradição, são mais de 40 anos de mercado móveis capão raso, não é? Exatamente, 40 anos de mercado, Júnior. Profissionais capacitados, montadores, inclusive, são próprios, não é, Geraldo? Montadores próprios, qualificados. Legal, isso é que é importante. Agora é o seguinte, importante também é condição de pagamento, facilidade para você. Como é que o cliente pode pagar aqui, Geraldo? Júnior, nós temos 18 vezes, 24 vezes e 36 vezes. É bom demais. E é o seguinte, vai começar a pagar quando? No plano de 18 vezes, pode começar a pagar em outubro. Muita facilidade. Vem para cá, o projeto é feito na hora gratuitamente, sem compromisso nenhum, não é? Exatamente, Júnior, só a medida que nós temos na hora. República Argentina? 5.140. O prédio mais alto, pertinho do terminal do Capão Raso, o telefone Geraldo? 3, 2, 4, 6, 9 mil. Móveis capão raso para você, duvido que alguém venda mais barato. Beijo para cá.